Música 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 Rimando o cotidiano com atitude, proceder, revelando a injustiça, esse povo do poder, historicamente, linguisticamente, revolução, através das imunas, traz autoestima pra periferia. Música E aí, direto das ruas eu vou chegando, ativismo na arte, eu vou representando, então, a ideia certa pra periferia. Assim, tá fazendo rap de protesto contra os adormecidos, mesmo que façam a nossa cultura, comércio resistimos, fazendo rap de protesto. Poder, claro, como agora exigimos, não importa o idioma, é o nosso ativismo, noite inteira pra escrever algumas troves, pra cantar com a luta, dias inteiros de prome. E o calor, parada, não tem barrera, manda ideias, perta é a nossa recompensa. Cada base, composição ou música gravada, uma nova alegria que dámosle sem palavras. Tragedias superadas com a ajuda da arte, deixa a cholla livre de todas as almas, da de as palavras que levamos de maneira geral. Temos um sonho, temos um ideal, é o micrófono, é como uma cheta que vai abrindo o caminho, transformando cerca o que era lejos. Não há barrera para a cultura libertária, sou guerrero e não perdemos uma batalha, sempre ganando um novo reto. Quedarei aqui, então, até depois. E mando o cotidiano, batido de proceder, denunciando as injustiças, esse bom de poder. Historicamente, linguisticamente, evolução, através das rimas do rap, traz autoestima pra periferia. E mando o cotidiano, batido de proceder, denunciando as injustiças, esse bom de poder. Historicamente, linguisticamente, evolução, através das rimas do rap, traz autoestima pra periferia. É isso aí. Faça lá, vitória, sempre. A lei é um instrumento das classes dominantes. É para manter-se no poder. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fatura pra eles, migalhas pra nós. Se a mente deprimida, resolver se revelar. Revelar, revelar, revelar. Admirável, muito longo, e suas frientes da riqueza. Caminha lado a lado com a pobreja. Amando misérias, guerras e conflitos, acende por petróleo. Causa o genocídio, devastação predatória. Do meio ambiente, a natureza mostra sua reação constantemente. Curatões, terremotos, epidemias. Doentas sociais, dizem, mano, vidas. Consequência de um sistema covarde e racional que prolifera a desigualdade social. Somos julgados pela cor, divididos por trás. E o talento não tem valor, nem o caráter. É caridade, miséria, luxo e fama. Nossa riqueza virou pobreza, alimentando a ganância de alguns covardes. Reflita, fazem como os nazistas fizeram em Guernica. Matam milhões, fazem ensaios militares. Maltusianos dizem que superpopulação é desigualdade. Em vários lugares, seres humanos viram cobaias. Exterminando famílias de situação precário. O ser humano perdeu valor, virou um objeto. Não tem problema se for mais um pro cemitério. Che, levaram uma lição de vida. O êxito dos justos é cessar as injustiças. Che, levaram uma lição de vida. O êxito dos justos é cessar as injustiças. Che, levaram uma lição de vida. O êxito dos justos é cessar as injustiças. Ação, se não revolução acaba em moda. O êxito dos justos é cessar as injustiças. O êxito dos justos é cessar as injustiças. Minha vida, minha escola, o aprendizado foi duro. Mas eu posso dizer, o rap fez que muito acadêmico não conseguiu fazer. Evoluiu minha mente, minha forma de pensar. A parte mais importante da minha psicologia. Das ruas pro mundo, sem fronteiras linguísticas. Arte de protesto sem perder a autoestima. O rap traz a verdadeira poesia. Seja ela contemporânea, simbolo e sou modernista. Quebrando fronteiras e todas as problemáticas. Unindo variações geográficas e gramáticas. A poesia das ruas, linguagem verdadeira. Que essa festa gera o top-off. Todas as ruas com os pensadores. E não não cela ao preconceito. Luzando pela liberdade. Igualdade, respeito, sem limite de idade. A arte resiste, seja no rap, no break ou no tapete. Cumpruta hip hop, principalmente a resistência. Luta anticapitalista, combatente com tema. Independente do país, estado ou linguagem. A cada dia está mais viva a nossa arte. Terceira, minha própria fita. Eu te sinto livre. Alem, venha o homem. Venha a força bruta. Eu te sinto livre. 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 Se inscreva no canal. 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 Ese inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí